Por parte do PSDB, em especial o nome do Romero Rodrigues como candidato? Com tudo isso que está acontecendo, é extremamente cedo para falar sobre um nome específico do ano que vem, para o governo do Estado. O que eu posso dizer é que é um dos nomes, um dos possíveis nomes que podem surgir e aparecer como um candidato e que existe um respaldo para tanto, já que faz uma gestão com extrema capacidade em Campina, consegue, em um período econômico agudo como o nosso, realizar algo da magnitude que tem sido realizada em Campina Grande. Então, é um possível nome, é difícil afunilar a esse nível hoje. O senhor se coloca à disposição? A unidade dessa aliança que reelegeu o Centro Cartacho e que tem Cássio e outros líderes aqui. Resultado de trabalho? A gente subiu um palanque em 2016, pregando essa união, para que cada um pudesse colocar o seu melhor alcance em torno de um resultado administrativo. E eu acredito muito nisso. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém consiga resolver tudo sozinho e consiga ir longe sozinho, não só na política. No futebol, o cara que não passa a bola não consegue fazer com que o time renda bem. E a gente está com um bom time, com vários somatórios políticos. Em Brasília, a gente consegue, cada um defendendo aquilo que consegue ir mais além, trazer resultado para a Paraíba. E esse resultado administrativo é o principal elo de ligação que nós temos. Eu acredito que vai continuar assim. Em um momento difícil, a gente tem conseguido dar bons resultados. Falei ainda pouco de Campina, falo também de boa pessoa, que consegue realizar uma boa gestão. E aí, de maneira natural, vai estar junto em 2022.